Seus dias de crueldade terminaram, demônio! Eu não sou o demônio aqui! Ele fala? Ele fala! O que és tu? Eu perfuro, corto, retalho e mato! Eu sou o dente na escuridão, as garras nas trevas! Eu sou a força, luxúria e poder! Eu sou o meu an... Eu sou o dente na escuridão! Eu sou o dente na escuridão! Eu sou o dente na escuridão! Eu sou o dente na escuridão!